As praças de pedágio já estão com novos preços vigorando. A equipe do Bahia Motor foi conferir de perto os novos valores e como está a situação. Você já deve estar sabendo que desde o dia 19 de abril as tarifas de pedágio aumentaram. E aí, já sentiu no bolso? O Bahia Motor viu as ruas saber o que o consumidor está achando do assunto. As tarifas de pedágio serão reajustadas conforme publicado no Diário Oficial do Estado. A medida está de acordo com o previsto no contrato de concessão celebrado entre a Concessionária Bahia Norte e Litoral Norte com o Estado da Bahia, por intermédio da Secretaria de Infraestrutura, CINFRA, e da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Transportes, a GERBA. O aumento de tarifa pra mim nunca é legal. Pelo que é prestado de serviços, eu acho que não é legal. Horrível, abusivo, muito abusivo. Isso aí é um absurdo, um cúmulo de um absurdo, né? Do jeito que está o país, né? Com essa crise aí política, crise econômica, e a gente que temos que pagar por tudo isso, né? Isso não é bom não. Para as pessoas que frequentam aqui quase todo dia, acaba prejudicando. A gente acha um absurdo, né? O salário mínimo não aumenta, não acompanha. O salário da gente nunca vai acompanhar isso. Com a mudança, os valores cobrados para automóveis e caminhonetes na praça de pedágio da BA 099 passam de R$ 6,00 para R$ 6,40 em dias úteis. Já nos finais de semana e feriados, a tarifa passa de R$ 9,00 para R$ 9,70. No sistema BA 093, o valor passa de R$ 4,00 para R$ 4,40, válido para todos os dias da semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho